O dia 25 de setembro vai ser o dia de doações no bairro São Dimas. Eu estou aqui com a Luana Torres, que vai contar pra gente o que vai acontecer nesse evento que vai ser promovido no próximo domingo. Luana, conta pra gente primeiro o que é de fato esse dia de doações. Então, vai acontecer no dia 25, nesse domingo agora de setembro. Das 9h às 15h a gente vai estar lá disponível no Centro Comunitário de São Dimas, que eles chamam de Quadro de São Dimas, né? Aí quem tiver doações de brinquedo, roupa, alimento, o que tiver, leva pra lá nesse dia, quanto mais cedo melhor, né? E vai ficar aberto, quem tiver precisando também, tá super aberto pra poder ir lá e buscar. O objetivo de vocês com esse evento? A gente é um grupo de Pemacultura e Agroecologia, somos os Filhos da Folha, e a gente tá com o objetivo de trazer a comunidade também, por ser na Quadro de São Dimas, que é dentro de uma propriedade da UFSJ, integrar o pessoal da comunidade na faculdade, e também de ajudar eles, né? Porque é um dos nossos propósitos, como Pemacultura, de cuidado com as pessoas. Aí a gente já foi, já divulgou, falou com o pessoal da comunidade, e tá todo mundo convidado. Qualquer pessoa pode participar? Qualquer pessoa pode participar, e tem que ter o cuidado também, né, de se você estiver precisando mesmo pra buscar, pra pegar as coisas, e pensar que tem outra pessoa que pode estar precisando mais, né? Mas tá aberto, e a gente tá precisando de doações, pra no dia, das nove horas, quem puder tá levando. Quem quiser outras informações, tem alguma página na internet? A gente tem nossa página da internet, que é os Filhos da Folha, o Centro Acadêmico da Biologia também tá incluso como organizador. É só seguir lá a gente, a gente tá postando as informações. Também tem um evento que tá com o nome de Dia de Doações, no São Dimas, que é só procurar lá que a gente tá falando tudo direitinho. Qualquer pergunta pode mandar mensagem também. Muito obrigada pelas informações, Luana. Obrigada. Fica o convite a toda a comunidade, e voltamos agora ao estúdio. Fica o convite.